Na zona rural de Manhoaçu, a polícia continua procurando o suspeito de um crime contra a vida no distrito de Ponte do Silva. Rui Mário Anderson Teixeira, de 44 anos, ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O Ivan Duarte está chegando com mais um caso de violência aqui, dessa vez da cidade de Manhoaçu. Boa tarde pra você, Ivan. Oi, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que estão conosco assistindo o Balanço Geral. A vítima, Rui Mário Anderson Teixeira, de 44 anos de idade, foi assassinado de maneira cruel. Ele foi alvejado com um tiro no rosto. O homicídio foi registrado ontem, por volta de 7 da noite, no distrito de Ponte do Silva, na cidade de Manhoaçu. Conforme informações apuradas pela polícia militar, a vítima estava na porta da oficina em que era proprietário. Conversando com vizinhos no momento em que foi atingido. Familiares e amigos estão surpresos. E relataram, inclusive, que a vítima não tinha desavenças que pudessem motivar este crime, Nicomedes. Os militares já iniciaram as buscas para tentar encontrar o suspeito e estão em rastreio. Mas como é zona rural, a gente sabe que é mais difícil ter acesso a câmeras de segurança. Então, se alguma testemunha tiver visualizado a situação, tiver alguma informação, pode repassar para a polícia através do Disque Denúncia. Os números são 181 e 190 para denunciar este caso bárbaro. Um homicídio que vitimou com Rui Mário Anderson Teixeira com um tiro no rosto, Nicomedes. É, praticamente execução, né? É.